Fui convidada para o evento de lançamento do perfume da Gika White. Olha aí essa galera comigo aqui em Sampa, passeando no JK. Ó, olha aí as assessoras. Caraca, eu tô muito fina, tô me sentindo assim uma pessoa muito milionária. Mais tarde a gente vai pro lançamento do perfume da Gika. E eu tô super feliz, porque tu sabe que eu sou apaixonada por ela, né? Minha amiga de infância. Estudou juntas. Me preparando. E prontinha, bem garotinha do RBD. Encontrei com o Álvaro e ele falou que já ouviu as minhas músicas. Já ouvi, já ouvi, eu vi, eu pedi a história de Géssica direto. É, coisa linda, o Pará de Ama, viu? É, o Pará de Ama, o caro subiu esse aí, vou para a tua casa. Vai que ela é casa, com certeza. A Alessia apareceu pra jogar o cabelo dela de 3 metros na minha face. E ela ainda dá rabada na gente. E o momento que encontrei novamente a minha garotinha aqui. O momento da gatinha aproveitar um pouquinho. Pra sair da festa direto pro aeroporto, porque tem show. Gostaram? E a Droga. Teste, eu estou indo para pagar o bar. E aAM.